Fala, galera do canal! Está começando mais um podcast Fala Cristão. Hoje nós estamos aqui com eles, Alexandre, Rony, Cozer. Um prazer ter vocês aqui. E eu queria ver com vocês um pouco de tudo que nós vamos falar. Hoje a palavra é com o nosso querido Rony, que está aqui com a gente. E vai falar um pouco sobre a teologia, sobre alguns temas diferentes. Nós vamos separar em blocos, pessoal. Então, para você que está em casa, esse podcast vai estar separado em vários blocos. Que a gente vai fazer ao longo das semanas. Porque os temas são temas mais, como nós podemos dizer, mais sólidos. Então, há um tempo para você digerir, está certo? Há de uma semana para você entender tudo. Não adianta, eu cheguei à conclusão de outro tipo, não adianta você sair de uma igreja e ir para outra em busca de uma solução. Porque é uma leitura, é uma cultura que vocês falam, entendendo, né? Sim, sim. Então, o culto de igreja... Quem falava isso era o Willis Omar, né? Sim, é claro. Se você procura uma igreja perfeita, se você achar, você não entra nela. Porque você vai torná-la imperfeita. Sim, mas não é dentro desse aspecto da análise. Não, é dentro desse aspecto, porque ele está caminhando por um para o outro lado. Sim. Eu reconheço... Não, mas a fala dele é protestante. Sim. Porque eu reconheço que eu sou parte do problema. O ponto que eu quero chegar é que as instituições evangélicas se tornaram tão adoecedoras que esse trânsito já não resolve mais. Então, você às vezes sai de uma igreja, por exemplo, essa rotatividade onde o Augustus Nicodemus, por exemplo, que é um teólogo muito conhecido, muito piedoso, tem um amigo meu que é amigo pessoal dele, fala muito bem dele, as falas dele são até muito bem colocadas. Há um vídeo que ele fala, olha, se você está numa igreja, entende que... não é exatamente assim que ele fala, é algo próximo. Ele vai dizer, olha, procura uma igreja que seja bíblica. E aí, eu dizia anteriormente, né, que eu conversava com uma pessoa sobre esse problema, aí eu disse para essa pessoa, ele defendendo a instituição e falando, aí eu disse para ele, olha, se você encontrar uma igreja que seja mais saudável, que seja bíblica, né, mas bíblica em que sentido, né, que seja mais humanizadora, que tenha um comportamento de igreja que não seja tão excludente, tão violenta, tão agressiva, com esses discursos de santidade que ninguém adianta mais, essa coisa horrível, esse moralismo religioso que tomou conta das nossas igrejas. Você encontrar uma igreja que esteja realmente próxima do evangelho e fala que eu entendo para lá, porque eu estou nessa música, eu ainda não entendo. É uma dúvida forte. Sim. Fazendo um... recapitulando... Eu não tenho responsabilidade, eu não tenho responsabilidade. Parou assim, eu acho que ele nunca fecha a casa, né. Sim. Entendeu? Não teve, né. É, Tiogo, eu vou lá buscar e vou pegar um pouquinho que o homem falou. Você deu vontade. Você fez uma pergunta, você disse assim, quando se deu a propagação desse advento, esse movimento, como ele nasce, onde ele nasce, vou te dizer, existem coisas que na realidade elas estavam ali, só que nós pensávamos que não existia. Na realidade, os desigrejados, eles sempre existiam. Sim, sim. Faz sentido. Na realidade, isso passou a ficar mais nítido com a propagação do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, de todos esses mecanismos tecnológicos com advento poderoso da internet, que ficou mais nítido. Na realidade, eu não vou pontuar precisamente, mas eu posso dizer que no final da década de 1990 para o início dos anos 2000, isso se tornou mais nítido. Então, nós, às vezes, pensamos assim, ah, mas isso não estava, mas sempre esteve, hein. Na realidade, nós que não tínhamos esse acesso, mas sempre esteve, essas pessoas, elas sempre estiveram à margem da igreja. Da igreja, quando eu falo da caixinha, do tempo, elas sempre estiveram à margem. E, na realidade, esse fenômeno acontece e a igreja não estava preparada para lidar com essas pessoas. E o que significa marginalizar? É estar à margem de algo. Na realidade, eles não lidam com essas pessoas. Não lidam, não. Criticam. Justamente, mas o que eu estou dizendo... Existe uma postura de audição. De audição, de ouvir, para entender, para fazer a reflexão, não é? A primeira atitude é satanizar. Satanizar. É dizer que, como não está na estrutura de um, essas pessoas estão totalmente condenadas ao inferno. Por exemplo, Alexandre, o que a gente ouve de o problema dos desigrejados? Eu vi, vocês dizem, um evento de uma faculdade evangélica, de tradição batista, inclusive, vinculado à equipe de batista, o título do evento foi O Problema dos Desigrejados. Mas o problema dos desigrejados, para muita gente, já tem sido uma solução. Gente que tentou se encontrar na instituição, não conseguiu. Sim. Então, tentou, 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 chegou o momento que ele rompeu. Sim. E hoje, se você vai conversar, eu não estou mais feliz hoje. Eu conheci um desigrejado, uma vez, fazendo um trajeto de Uber, de Uber, e aí ele chama e a gente conversava. E ele... Veja que eu estou usando essa palavra desigrejado aqui de modo, assim, generalizante, né? É o tempo que a gente encontrou aqui, né? Porque o desigrejado, na cabeça do crente, é o quê? É aquela pessoa que não frequenta a mesma igreja, que se define como cristão isolado. Sim. Ele é crente sozinho, porque ele não frequenta a igreja, mas não é isso. Eu conheci um desigrejado, eu precisava, a gente pega um Uber de um município a outro, e eu ficava, tipo, era uma hora, uma hora e dez de carro, né? E o motorista do Uber era um desigrejado, a gente começou a conversar, começou a conversar, começou a conversar, aí em um dado momento, ele mesmo me corrigiu, ele falou assim, Rony, mas... Ele falou, olha, eu não sou religioso demais, eu fui evangélico durante muitos anos, eu rompi. E aí eu perguntei, ele falou, mas como é que é você ter essa questão da espiritualidade sozinho, sem estar em uma comunidade de fé? Ele falou, Rony, mas quem diz que eu não estou em uma comunidade de fé? Aí eu falei, mas como assim? Eu me reúno regularmente com pessoas comuns. Nós lemos a Bíblia, oramos, intercedemos uns pelos outros, quando é o caso, a gente levanta uma contribuição financeira para fazer alguma coisa aqui, para ajudar alguém, nós só não estamos dentro dessa estrutura. Interessante. Aí eu te pergunto, Alexandre, por que nós temos mais legitimidade do que eles? Porque a igreja foi institucionalizada, exato, porque nós temos uma aplaca. Entre o terceiro e quarto do século, a culpa é de Constantino. Mas assim, sejamos honestos, né, Alexandre, esse formato denominacional que a gente conhece, ele tem o quê? 250 anos? Sim. Porque se você olhar antes disso, o que a gente tem? É reforma. É reforma. Aí você tem aqueles movimentos que se deslocam ali, com movimentos maiores, você não tinha essa cultura de placa, de igreja, como isso é muito recente, né? Quatrocentos e poucos anos, né, porque até antes da reforma, porque existia a igreja católica. Tinha alguns movimentos dissidentes ali, mas assim, mesmo assim, ainda dentro, ali no interior, né? Então o ponto que eu quero enxergar, o evangelho é que ele lê a realidade universal do mundo, que é muito maior do que o nosso contexto, pelas lentes da igreja local dele. Sim, sim. Mas isso é natural. Tem que se reduzir aquilo ali, né? É, mas é o que acontece, você só dá aquilo que você tem. E você, eu costumo dizer que o homem, ele é aquilo que ele lê, e aquilo que ele vir, Sim. Ele é. Então você vê, o Rônen é o que ele lê. Nossa! Na realidade... A minha imagem é que o pessoal vê. Aí o que acontece, deixa eu dizer pra você, Na realidade, voltando, o fenômeno da pós-modernidade. Sim. Que na realidade eu escrevi, sou pós-modernidade, a minha peça de doutorado. E, vou falar pra vocês uma coisa, com certeza, eu não acredito na... Em Palma eu tenho uma contraposição à Palma. Sim. Beleza? Então... Isso é importante. E quem são os caras que escrevem, que são os considerados os pais da pós-modernidade? Posso citar aqui Nietzsche. Ele é um destruidor da religião, do pensamento platônico. Que eu só falava papeladas, né? Justamente. E também, é... Foucault. Então, quando... Tem o Lyotard, né? Hã? Tem o Lyotard também. Sim, sim, sim. As origens da... Da pós-modernidade. Sim, da pós-modernidade. Eu não acredito totalmente... Eu acho o top, em Palma, é amor líquido. Tudo é líquido. Vida líquida, né? Ele é amor líquido. Tudo é líquido. Tudo é líquido. Mas o que é interessante frisar em Palma, é que esse fenômeno, ele acaba invadindo a igreja inconscientemente. Os indivíduos da instituição não perceberam que foram atingidos pela pós-modernidade. Eu achei que nós estamos... Eu não acredito que a pós-modernidade ela está consolidada ainda. É um trânsito. Ela vem... A pós-modernidade... A pós-modernidade para a pós-modernidade é algo que daqui a 50, 70 anos, os nossos bisnetos, os que virão após a mim, o Rônel, o Diogo, que vão dizer, naquele tempo, a pós-modernidade ainda estava se configurando. Mas na igreja desse fenômeno, ele está. Em todas as instituições, quais são as palavras da pós-modernidade? Desencantamentos, desconstrução, liquidez, relacionamentos frágeis, indivíduos frágeis. Então, o que acontece em relação a essa pós-modernidade? Na realidade, esse fenômeno invade a igreja e há uma imperceptividade. Quem é que vai olhar que esse fenômeno está acontecendo? Líderes que leram sobre isso, que entenderam sobre isso. E na realidade, quando eu olho para esse tempo, os desigrejados, eu vejo que os desigrejados eles são também frutos dessa pós-modernidade que está se configurando. Daqui a 80 anos, alguém vai dizer, agora sim, nós estamos na pós-modernidade. Nós estamos no trânsito. Eu acredito muito nisso, que nós estamos transitando da modernidade para a pós-modernidade. Por quê? Porque na realidade não é fácil quebrar uma tradição. O que é a modernidade em si? Vamos lá para o pai do positivismo, Augusto Conte. Então, a modernidade são estruturas rígidas e sólidas. Sim. Os três estágios. Os três estágios. O estado teológico, o estado teológico que é o primeiro estado, segundo antes do Conte, aí vem o segundo estado que é o teleológico, e o último que é o positivo racional. Então, na realidade, ele também se decepcionou, porque ele acreditava que a racionalidade, a ideia da razão, responderia a todas as grandes questões. Aí nós estamos diante da racionalidade. Onde a racionalidade não alcança, a transcendentalidade talvez tenha uma resposta. Na realidade, a pós-modernidade vem, mas ela não consegue desmancar a modernidade. E isso invade a igreja de uma forma tão visceral que há uma imperceptibilidade, como eu falei. Todavia, o fenômeno que acontece dos desigrejados, ele é ocasionado por esse advento da pós-modernidade, o advento das redes sociais, mas também por uma inconsciência teológica dos líderes. Eles não conseguiram lidar com isso. Porque é muito fácil você olhar o problema como o outro, se o outro fosse o problema. Legenda Adriana Zanotto